00h É, depois que a gente desce aqui já era Ali a cachoeira do escorrega Vai ser... Vai ser escargot Olha aí aquela furinha na pedra O que mais? Olha aqui o que tem que limpar você, velho Vai! Olha aqui Quer cuidar de você? Olha a boca Quer transportar com o rio mais um pouco? Cachoeira do Escorrega Que lombão! Que lombex Vou trovar um colombo